Música Canal Sinoquinha do Recamp Gravando Marcelo Chico Baggi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o canal Sinuquinha do Recanto. É, o Marcelo está tendo a bola, vamos ver o que ele faz. Mas, o bagulho é difícil, hein? Era para fazer o descido mais, Marcelo? Vai que deu sorte em só, hein? Deu sorte, vai. Defendeu. Canal do Recanto, direto do Xuxa. Mas não merecia isso, não. Ficou esse nuque, hein? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Ah, se bater direto, pede duas, né? Ah, tá. É o canal Sinuquinha do Recanto, direto. Deu sorte, hein? Deu sorte, hein? Canal do Sinuquinha do Recanto, direto do Xuxa. Que é 24 Guará, Chico Paik e Marcelo. A partida de publicação, no dia 21 de setembro. Olha aí, olha o Chico está crescendo. O Chico está crescendo no jogo, ó. É, Chico. Ô, ô. Quase, quase, quase. É, Chico Paik. Oi, Marcelo. Ô, Chico Paik. É a partida que vai publicar amanhã, hein? Combinado? Combinado? Então, tá bom. Boa noite. Tá gravado.